Oi, por gentileza, curtam aqui o canal, também se inscrevam e compartilhem para o maior número de pessoas. Isso é muito bom para essa luta que fazemos. Então, imaginemos a seguinte situação. Na casa da gente, na casa de alguém, as pessoas passam a se criticar, a criticar os pais, criticar os adultos e tal, mas a crítica não é clara. Não tem um conteúdo trabalhado, não há interlocutores claros, não há demandas claras, não há uma pauta muito evidente. Mas as pessoas começam a se queixar. Algum malandro na redondeza se dá conta da crise de relações na casa e resolve se aproveitar da situação. E assalta a casa. Se organiza uma quadrilha, organiza uma quadrilha e assalta a casa. Ao assaltar a casa, manipula os bens da família, como bens móveis, imóveis, contas bancárias, pessoas, quem entra na casa, quem sai, com quem se relacionam, os mundos dos relacionamentos dos membros da casa. A princípio, até, os membros da casa, aqueles meio revoltados e tal, até acham interessante, começam a gostar da nova situação. Quase com aquela síndrome, né? De gostar da quadrilha, de assaltantes, sequestradores e tal. Mas os malandros, os golpistas, os quadrilheiros, eles não assaltam sozinhos. Eles se articulam. Eles colocam gente lá fora pra cuidar da vizinhança. Deu olho na vizinhança, pra que a vizinhança ou não desconfie, se desconfie, não comunique ninguém. A polícia, por exemplo. Colocam malandros também para cuidar os acessos à casa. Quem entra, quem sai, quem sai com quem fala, quem entra, quem são as pessoas que entram e tal. E coloca outros malandros, apoios da quadrilha, de olho nas ruas. Locais de acesso, as esquinas, as ruas vizinhas, etc. E coloca também outros malandros, uma outra equipe, a serviço da quadrilha, que se encontra dentro da casa, pra cuidar a polícia. Os caras da polícia que passam por aí e tal. Com quem que a polícia se comunica. E depois, se for possível, até comprar alguns policiais. E assim vai. Cuidam dos telefones, cuidam da internet e tal, para que não haja comunicação com as redes sociais. Pois foi assim que aconteceu no Brasil, meu amigo e minha amiga. Foi assim que aconteceu. Uma quadrilha. Tomou de assalto o governo do Brasil. Tomou de assalto os três poderes da república. E os quadrilheiros a gente conhece. A quadrilha é formada por Michel Temer, esse que fez uma viagem inútil agora. Foi mal recebido na Rússia, pelos terceiros escalões. A presidência da república não compareceu ao aeroporto para receber o golpista. Nem mandou ministro, nem mandou ninguém importante para receber, porque afinal não tem importância nenhuma. Junto com o quadrilheiro Michel Temer, esse que provavelmente será preso essa semana. O Cunha, que já está preso. O Eliseu Padilha, um malandro, assaltante de terras. Morera Franco, famoso, gato angorá, apelidado por Brizola. Brizola conhecia muito bem essa figura. Figura triste. Mas os quadrilheiros precisavam de mais gente para dar apoio para a quadrilha. Então eles conseguiram dinheiro para comprar apoiadores no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, para dar o golpe para que eles ocupassem o poder, ocupassem a casa do povo brasileiro, tanto o executivo quanto o legislativo. Compraram alguns malandros. Mas para se sentirem mais seguros, compraram também alguns ministros do judiciário, alguns juízes do judiciário. Compraram, por exemplo, o seu... O seu Gilmar Mendes. Depois colocaram lá o seu Alexandre, aquele careca, né? Colocaram lá para, afinal, terem alguém de confiança dentro do Supremo Tribunal. E lá já tem alguns que vacinam para cá e vacinam para lá. Como os Melo, como o Dias Toffoli, como o Fuchs, aquele da rabada de peixe. E colocaram também alguns procuradores. Por exemplo, esse exibidão aí, o altão, esse magrão, o evangélico, esse fundamentalista, o seu Dallagnol. Colocaram, nas primeiras instâncias, alguns de confiança, por exemplo, o seu Sérgio Moro, que entrou antes para abrir espaços para o golpe. Policiais, delegados da Polícia Federal, policiais militares, policiais civis. Porque, afinal, precisavam dar pau nessa vizinhança, dar pau nesse povo, nesses ex-habitantes da casa. Precisavam de uma estrutura. E precisavam de um meio de comunicação. Então, aí, se articularam com a mídia. Principalmente com a TV Globo. E agora começa a não gostar mais do joguinho. Precisavam de dinheiro, então se articularam com o sistema financeiro. Botaram um deles para comandar o Ministério da Fazenda, o seu Meireles, que é da área. Colocaram outro no Banco Central. Afinal, precisavam de picaretas e de quadrilheiros também do sistema financeiro, do sistema poderoso que segura o golpe no Brasil. E algumas empresas. Algumas empresas da área industrial, empresas do agronegócio, empresas do comércio, para dar apoio financeiro. E comandaram o empresariado nacional. E colocaram Deus também para dar uma força para eles. Afinal, precisa de fé, precisa de religião. Precisa enganar com a religião. Aí chamaram seus Silas Malafaia para orar por eles. Orar pelo Temer. Chamaram o seu Marco Feliciano, que chegou até a dizer que Temer era temente a Deus. chamaram os evangélicos da bancada evangélica. Afinal, eles precisavam de Deus para isso. Afinal, Deus também, como dizem alguns evangélicos por aí, Deus precisa receber o comando, o comando aqui dos seus ministros. que ordenam que Deus faça os seus milagrinhos para protegê-los. E também a bancada católica, né? O Padre Paulo por aí, né? Televisão católica, né? Para dar uma força, dar um apoio. Marcelo Rossi, para dar apoio. Afinal, Deus precisa ajudar esse pessoal, esses quadrilheiros, né? Se não, só com essas forças humanas se desgasta, como já começa a se desgastar, até Deus começa a se desgastar. Até que os moradores da casa começaram a se dar conta de que eles erraram antes, com as reclamações mal organizadas, com as pautas sem vergonhas, encomendadas, com essas rebeldias sem bandeira, gritando por golpe já, gritando por intervenção dos Estados Unidos, gritando por intervenção militar, gritando por uma série de bobagens, como coxinhas dos moradores da casa começam a se dar conta de que essa quadrilha não está com nada. Eles dizem que a primeira coisa, então, dos moradores da casa é ficarem quietos, assustados. Mas agora já começam a ir para a rua também. e os trabalhadores da casa começam a se dar conta de que não é possível isso. E já fizeram uma greve geral e farão uma poderosa greve geral. Agora é o dia 30 que nós participaremos, eu participarei, muitos de vocês participarão, disparão para expulsar essa quadrilha que assaltou essa casa Brasil. E é isso que nós temos que fazer. Dia 30 nós temos que ir para a rua, pessoal. Nós temos que engrossar essa greve geral. Nós temos que parar o Brasil e começar a formatar esta casa Brasil. E formatar agora quem governará este país, com quem governará, e como partilhará os bens desta casa, os bens deste Brasil, que são todos, para todos nós que somos brasileiros, que somos habitantes desta casa. É isso que nós precisamos entender. Expulsar essa quadrilha. Mas expulsar mesmo sem falsa piedade, sem falsa religiosidade, sem cara de santo, de santarrão do pau oco. Nós temos que ir para as cabeças, para expulsar essa quadrilha. Como eu disse no vídeo anterior a esse, para que nunca mais este país sofra de golpe e não haja mais ingenuidades por aqui dentro desta casa. Abraços críticos, viu? Muito críticos a tudo isso que está aí. E abraços fraternos a todos nós, horizontalmente, para recuperarmos esta casa Brasil de baixo para cima e ocuparmos todos os espaços para que as quadrilhas não entrem mais aqui, não roubem mais, não assaltem mais, não estuprem mais, não causem mais tantos danos como vêm causando até agora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.